Quais as missões que dão mais dinheiro? É lupa? Caçado. Caçado. Caçado, sim. A lupa, né? É porque a lupa dá mais caixa, porque caçado é mais trabalhoso pra você buscar os caras. Acho que a lupa você pega mais imediato, né? Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, vingagens e caos. Essa é a nossa zona de aterrissagem, se prepare. Na lupa aqui. Contrato de oportunidade está localizado. Deixa eu ir na lupa então, que eu já estou indo pro chão? Vocês pegam ela. Ordenados marcados. Ah, não, 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 não caí. Porra, não abriu para aqui. Aqui, aqui também. Não consigo. Vingança. Vai atrás. Faz a lupa, eu vou lá nele? Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Uma equipe inimiga está te caçando. Fique alerta. Peraí que eu estou chegando. Estou chegando. Segura aí que eu estou chegando. Segura aí que eu estou chegando. Quarenta metros, trinta metros. Aqui. Mas é irmão ou não é, né, velho? Estou com um ataqueiro aqui, tá? Se ver alguém aí. Estou com caixa de placa aqui, se alguém precisar, tá? Já abri uma e vou carregar a outra. Estou indo para a próxima. Estou indo para a próxima. Estou do lado, não? O voo que está no meu governo está para passar para o bar. Objetivos atualizados. Dá só te deitar. Vai até a próxima localização. Na corrida, eu passei para o bar. Na corrida também. O... Quem foi que caiu aí? O azul? Ah, não. Ah, o Dick. Está longe pra caralho. Balão aqui, né? Estamos em terceiro, hein, velhinho. Vamos juntar para soltar o balão. Balão aqui, tá? Onde é que? 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 Marcando o balão de depósito. Tem outro balão aqui. Responde, encarregado. Solicitando o recall. Olha, eu tenho um ataque aqui, ó. Epa, tem cara me caçando, moleque. Tem gente aqui perto da gente, hein. Área marcada. Manda fogo. Aqui é carregador 2-0. Alvo. Vande aliado acima. Começando barredura de radar. Os caras foram pra casa ali, ó. Alvo marcado. Acertem eles. Aqui é atacante. Tem cara embaixo de mim aqui, velho. Tem cara embaixo de mim. Ataque de dispersão aliado iminente. Errei todos. Tem um corno aqui onde eu estou. Vande aliado acima. Os caras estão perto de mim aqui. Aviso, não tem combustível. O inimigo perdeu o seu lado. Você está salvo. Ah. Ah. O cara está aqui comigo. Calma aí. Aguenta aí. É que estão voltando. Helicóptero inimigo na A.O. Derruba ele e recupera o dinheiro. Tem mais um carinho pro banco aí. Na porta da frente do banco tem um cara. Tem três caras aí, velho. Tem três caras aí, velho. Eu estava com o radar. Ah. Eu estou atrás da casa aqui. Se alguém... O azul, se tu conseguir cair aqui, azul. Não, cara, né? Não, eles estão dentro do banco. Eles estão dentro do banco. Se tu conseguir chegar aqui... Olha lá. Cai aqui, verde. Pula aqui pra trás da casinha, se der. Vixe, maria. Atrás, atrás. Avistado no alvo. Viva, avistado. Fica vivo. Alisto. Fica vivo. Falta só um atirinho. Deixa eu perder o contrato, velho. É. Vim por... Eu já vou cair direto no contrato lá. Isso vai dar tempo. Objetivo de contrato marcado. Zene aqui. Vou de volta. Objetivo primário realizado. Caixas de suprimento encontradas. Marcando blindagem. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Eu sou tão bom, não. Os caras que estavam aqui, pelo jeito, não estão mais, hein? Derrube o pacote de ajuda desse. Marcando o veículo como ponto de ponto. Asegurem todo o dinheiro na área. Os caras deram uma trampa a nós aqui, desapareceram. Eu dirijo. Derrube o pacote de ajuda deles. Tá caindo aí, vó. Aonde? Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Alguém achou balão aí pra fazer? Ela não vai ter o apão. Vai, vai. Três, nove. Não morra ainda onde eu estou. Aqui? Olha o galpão. Na esquerda. No verde. Nesse morro aqui, você fala na minha frente? Nesse morro aqui, eu não achei ninguém, hein? Oxô, oxô, acho que tá em cara, hein? Vai até aquele veículo, cancela essa! Para, para, para! Boa, boa, boa! 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 O que tem valor? Não. Não. Não sumiu todo não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, na frente. Tá, eu dirijo. Um atirador. Eles tão atirando em mim. Batulha terrestre. Caralho, cara. Presta atenção nos altos. Vai, pega a grana. Só pega, só pega. Vai, pega. Olha, quase hein. Quase, moleque. Quase deu. Pedra de jade. Bom dia. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é isso?